A CPI da Covid ouviu hoje o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. A convocação foi aprovada há mais de três meses após suspeitas de omissão do órgão diante de irregularidades no Ministério da Saúde. O presidente da comissão, Omar Aziz, chegou a chamar o ministro de prevaricador. O envolvimento de Rosário está ligado ao caso de Marconi Albernaz de Faria, apontado pela CPI como lobista da empresa Precisa Medicamentos, junto ao governo federal. Marconi afirmou que a CGU cumpriu o mandado de busca e apreensão em sua casa em outubro do ano passado. Após a operação, ficou demonstrado que o empresário tentou fraudar uma licitação com o apoio de Roberto Dias, à época diretor de logística do Ministério da Saúde. Em seu depoimento, nesta manhã, Rosário afirmou que só teve acesso a dados sobre investigações da Precisa em julho de 2021 e negou ter cometido o crime de prevaricação. Vale ressaltar, mais uma vez, que a licitação em que houve a tentativa de interferência pelo grupo que Marconi Albernaz fazia parte foi cancelada, não tendo sido desembolsado um único real dos cofres públicos. Ou seja, todo o material que a CPI recebeu por meio de compartilhamento de informações das operações parasita e hospedeiro, ou mesmo de notas técnicas apartadas, é fruto de investigação da CGU, iniciada desde 2019, a partir de denúncia recebida e compartilhada com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Dessa maneira, fica claro e transparente que não existe prevaricação, nem minha, nem de nenhum servidor da CGU. A postura de Rosário gerou críticas dos senadores que a chamaram de petulante. O mínimo que V. Exª tem que ter a respeito com os parlamentares que estão aqui. E os parlamentares que estão aqui, e o inverso não é também. A resposta do ministro está atrapalhada, abaixa o tom que terá o mesmo respeito desta comissão. Não levante o tom que terá o tom exagerado também. Senhor presidente, a gente tem que parar com essas agressividades aqui. A falta de ação da CGU diante de fraudes em contratos na compra de vacinas foi um norte hoje na CPI. O depoente, por sua vez, negou o vacilo do órgão ou sua cumplicidade. Então, a CGU concluiu que as novas procurações apresentadas eram falsas, não é isso? Sim. A pergunta que vem na sequência. Por que a CGU, então, mesmo tendo identificado irregularidade na procuração utilizada pela PRECISA, uma preliminar, portanto, um pressuposto, considerou o contrato regular? Por que não condenou de pronto a PRECISA, em função da irregularidade constatada? Porque ninguém pode ser condenado de pronto no direito brasileiro, senador. Porque nós temos uma coisa chamada de devido processo legal. Toda vez que nós identificamos um problema, nós partimos para a investigação. Vossa Excelência está dizendo que, em função do devido processo legal, um Ministério de Controle, diante de uma falsificação, de uma procuração, constatada pela CGU, manda prosseguir o processo? Isso é processo legal? O senhor pode me trazer qual documento? Isso é processo legal? Pelo amor de Deus! Daqui a pouco, senadores rebatem a afirmação de que contratos não foram firmados e afirmam que até mesmo a documentação de pagamento já estava em andamento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.